E aí Coutinho, essa tá de bandida e moleque, forte abraço, certo? Tá ligado, é a liderança Eu tô de camisa de time pra um, é ele que me deixa a maior chave Busco o garvão, as bebidas, esquenta a grelha, a sal, as carnes Domingão tá favorável, o álcool desceu e a brisa subiu Ela vem toda gatona, cabelona, bunda, prata, fio a fio Rebola pro maluqueiro, diamante não quer o papel Vai calmar meu amor, pega a senha e entra na fila pra ser minha fiel Pode passar o meio cafajés, cachorro fazia o que nasce assim Ela a cor do pecado já cursou, tanto de longe quer vinda pra mim Joga o mel que se abre, fumo verde que se lasque Nós vivem tensamente com elas, é várias bandidas de várias idades Tem dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três Ela gosta do Pacoabani, cheiro de bandida, é perfume francês Tô de camisa de time pra um, é ele que me deixa a maior chave Busco o carvão, as bebidas, esquenta a grelha, a sal, as carnes Tô de camisa de time pra um, é ele que me deixa a maior chave Tem que tu perde a estrutura, até perde a postura pro menor do set E na volta do fuzil rebola, sem calcinha gosta de aventura Sabe que o dinheiro traz várias puta pra perto e diversas luxuras O baseado do bandido tem, que tem mais de cinquenta de bolado Um copo cheio de primordial, ando de engano mas bem posturado Quer colar com o crime, quer saber como é minha vida O quanto que eu gasto e ganho financeiro, explica O brinde ao acaso da cena eu sou o pivô O poder paralelo é a carangana e baixou Bota pra tocar cotinha e paiva que elas grita Vai chover dinheiro que aí tudo facilita Bota pra tocar cotinha e paiva que agita Vai chover dinheiro que aí tudo facilita Desce só de label pros menor poder tomar Chama só as gata que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura até perde a postura pro menor do set Desce só de label pros menor poder tomar Chama só as gata que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura até perde a postura pro menor do set Eu tô de camisa de time pra um N Que a bebida chama a chave Busco o carvão, as bebidas, a esquentar a grilha, a sal, as carnes O menino tá apavorável, o álcool desenho e a brisa subiu Tchau! 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 Tchau!